e isso é um mexido de miojo isso é só para explicar que tudo que a gente pode usar para fazer uma comida gostosinha tinha um restinho de salada de repolho tinha um restinho de farofa tinha um restinho de peito de frango tinha um pouquinho de feijão mas não tinha arroz então eu cozinhei um miojo sem aquele tempero que aquilo é muito mal para a saúde puse um temperinho pouco porque as comidas já tinham tempero e fiz esse mexido para nós almoçarmos se quiser pôr queijo ralado ponha eu não quero eu quero assim porque eu quero sentir bem o gosto do tempero e ali a minha amiga Fátima vai me dizer se o negócio tá bom então não tendo arroz faz um miojinho um pacotinho rende bastante é gostoso tá bom E aí E aí E aí